Ainda mais hoje, né, Matheus, que é muito, assim, informação, que, pelo amor de Deus, é muita informação. E aí, até repetindo aquilo que a gente comentou também um pouquinho antes, eu sou daqueles que eu acho que, assim, a quantidade de informação é sempre bem-vinda se você desenvolve uma capacidade de pensar através dos seus, da sua capacidade sobre absolutamente tudo que chega a você, independente de quem fala, independente de nada. O que importa é o conteúdo. Chega para você, ou foi o Matheus, Stalin, foi o João que falou, não interessa, fala para os meus alunos, cara. Eu estou passando um negócio para você, pensa a respeito, se couber na tua mochila, usa. E, por favor, se não, discuta comigo. Já aconteceu, e várias vezes, e provavelmente vai acontecer outras tantas, das pessoas me mostrarem coisas que eu não estava vendo. E o convívio é bom por causa disso, né? Então, assim, isso vale para a vida de um... A gente não está falando de música, está falando de vida, né? Então, assim, pegue esse tanto de informação e pensa a respeito, não dá o passo sem pensar. Porque quando você vê, você já andou, 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 sabe? E aí você fala, ai, meu Deus, era para ir para lá e eu estou andando para cá. Então, antes de dar, pensa, pensa. E eu acho que o problema desse acúmulo de informação é como você falou, né? Você vai atropelando, vai pegando um monte de coisa, vai absorvendo um monte de coisa, e, no final, você está raso, você está estreito e não pegou nada. Você não ouviu uma música até o final, você não entendeu. Aí, hoje, você vai... Um disco... Pô, quando a gente pegava um disco, botava na vitrola, o disco tinha um conceito, a capa do disco, né? Você ficava... Eu lembro, eu botava o disco, ficava lendo o encarte, quem tocou, o que que fez, não sei o quê. E aí você entende mais o artigo. Hoje é tudo papo, é tudo muito rápido, tudo muito... Né? É, esse negócio, essa indústria do single, né, cara? Eu também, eu não gosto, sabe? Eu nunca lancei single. Para mim, sempre foi álbum também. Porque essa questão de ter uma concepção, né, cara, o trabalho, né? É um retrato do momento do cara. Você pega os mestres, né? Pô, Miles Davis, cara. Aquilo ali é doideira, né? Porque são vários retratos distintos. Beatrice Brill, uma onda psicodélica Woodstock, agora, cara, Kind of Blue, Jazz Modal. Aí você pega o álbum com o Marcos Miller, tudo o nome do álbum, né? É. É uma coisa eletrônica. Tem uma concepção, imagina se fosse single. É, pois é, cara. É, mas mesmo que seja... Entendo, eu concordo totalmente. Mas mesmo que seja um single, né, é... Que você escute ele até o final. Nem o single, galera, tá ouvindo até o final. É, exatamente. Porque é fácil mudar, né? Antigamente, você tinha que levantar, ir lá no disco, tirar a agulha, passar pra frente, virar ao lado. Então, a gente... Tudo bem, isso tudo é... Não são ferramentas que estão aí, vão ficar, né? Mas, como qualquer ferramenta, é fundamental você saber como usar, né? Mas sabe o que é engraçado? Por exemplo, o celular, né? O Instagram é diferente... O comportamento do Instagram é diferente do YouTube. Por quê? O Instagram, o cara tá com o celular na mão, assim. O YouTube, a pessoa consome, assim. Só por ser assim, o cara põe encostado em algum lugar, ele vê um vídeo mais longo, uma aula, alguma coisa. No Instagram, não, cara. O cara tá aqui, ele fica muito tentado a mudar logo. Exatamente. Isso mudou o comportamento da mente, como você experimenta a música. Exatamente, exatamente. Loucura. Então, é... Eu acho assim, acho que eu fomento, assim, não só os meus alunos, a mim mesmo e a todos que me rodeiam, assim, o pensar. Pensa, sabe? Pensa sobre as coisas. Sabe? Gaste... Dedique, né? Gaste não. Dedique um tempo a pensar sobre as coisas, sobre as informações, sobre o caminho que você tá tomando, sobre tudo. Tchau.